Infelizmente as manchas também chegaram ao Lauro de Freitas na manhã de hoje. Na verdade existem registros nas praias da nossa cidade desde a noite de ontem. Porém, hoje pela manhã, equipes da Prefeitura, acompanhadas da Secretaria de Meio Ambiente, além da SESP, fizeram esse acompanhamento aqui na praia, além de recolher pedaços do material. Bom, nós já estávamos prevendo o que poderia acontecer na medida em que ela começou a se deslocar para as praias próximas daqui, em Camaçari. E já desde o início da semana que nós já estamos fazendo monitoramentos. E só hoje efetivamente apareceram as primeiras manchas com mais frequência. E desde as seis horas da manhã, aliás, desde as cinco e meia, que a nossa Secretaria de Meio Ambiente já percorreu todas as praias e a nossa Secretaria de Serviços Públicos já está fazendo a coleta dessas manchas. E estamos fazendo todo o trabalho de orientação à população para que a população comunique à Prefeitura quando visualizar uma mancha dessa, porque é importante que a gente mesmo recolha que a população não pegue diretamente. Na realidade, a gente, desde ontem pela manhã, que a gente está de estado de toda devida atenção com essa situação. Mas, assim, ontem apareceu pequenas bolotas ou pontos pequenos que também não tinham esse crescimento todo. E hoje, às cinco e meia da manhã, eu já estava aqui presente, inclusive, com uma equipe técnica já presente aqui esperando de Buraquinho, Aipitanga, nossos quatro quilômetros de litoral aqui dentro. E hoje cresceu um pouco mais, mas também não deixou de ser pedaços de pontos de olhos. E um ponto que mais concentrou foi no Buraco da Velha e um pouco também aqui chegando perto de Buraquinho. Mas pontos isolados. Não foi nada assim de grande crescimento como teve em Prado Forte, como teve em Arembepe e como teve também, e aqui próximo da gente está Cimirim. Então, a gente está assim, em emergência, né? Em emergência não. Estamos aqui em alerta. Esse final de semana vamos estar 24 horas no plantão. A orientação do Ibama é que os banhistas não toquem no material e entrem em contato com a Prefeitura, que disponibilizou equipes para a contenção. Hoje nós temos um quantitativo de mais de 40 homens trabalhando nos quatro quilômetros de nossa orla. Buraquinho, Vila do Atlântico e Pitanga. O que foi detectado na areia da praia daqui da gente foi uma quantidade muito pequena, muito pequena mesmo. A gente tem orientado os nossos colaboradores que tirem apenas a manchinha para não vir com areia e depois não colocar um volume inexistente. Mas é importante quem vem com criança para a praia ter atenção às crianças, não deixar que as crianças entrem na água, se vislumbrar qualquer possibilidade de uma mancha próxima e comunicar imediatamente à Prefeitura. Nós já recolhemos da praia, estamos recolhendo da praia de Pitanga, estamos aqui na praia de Vila do Atlântico, exatamente nas imediações de Buraco da Velha, também tirando e Buraquinho tem outra equipe nossa também fazendo essa retirada. As quantidades são mínimas, comparando-se com o que a gente viu de outras praias, de outros municípios, mas não é porque é pequena que nós não estamos dando toda a atenção necessária e vamos continuar de prontidão para tirar toda e qualquer mancha que apareça. As manchas já preocupam os comerciantes e os banhistas, que estão evitando o banho de mar. Claro que sim, é provável que sim. Todo mundo fica com medo de entrar na água, até vir na praia. Nós estávamos passeando pela praia, encontramos umas manchinhas, tiramos até foto, colocamos nas redes sociais, porque nós preocupamos, né, as crianças estão brincando na praia, na água e é preocupante saber que o mar está, assim, sujo, desde lá, da praia do Forte até aqui, é preocupante. Achei que aqui não ia chegar. Vamos procurar naturalizar esse passeio, ainda mais com as crianças, entrar pouco na água e observar se existe algum resíduo na praia, para não pegar neles, porque na pele incomoda, né, dizem que incomoda muito e difícil de tirar. A gente vai ficar de olho aqui, o passeio vamos tentar manter da melhor forma possível. Hoje a gente vai evitar entrar no mar, mas vamos brincar um pouquinho na areia e nós vamos embora, infelizmente, no domingo, né. Então, espero que vocês consigam conter esse derramamento feio aí. Infelizmente, com a maré cheia, a probabilidade de aumentar o número do registro desses materiais nas nossas praias é muito maior. Qualquer registro ou ocorrência deve ser reportado imediatamente à Secretaria Municipal de Meio Ambiente, através dos telefones 3369-9197 ou 3369-9134. A Secretaria Municipal de Meio Ambiente A Secretaria Municipal de Meio Ambiente